E como já havíamos antecipado, o ex-vereador Shakespeare Carvalho, cabeça do Republicanos na região, partido pelo qual está saindo candidato a governador Tarcísio de Freitas, emplacou a ex-mulher Flávia Carvalho como diretora na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, como parte do acordo que teria garantido a vaga de vice na chapa de Tarcísio ao ex-prefeito Felício Ramut, que nas últimas pesquisas aparece atrás até do candidato do Partido Comunista, salvando assim o grupo que governa de São José dos Campos, de um verdadeiro fiasco. E como o acordo já começou a ser cumprido pelo prefeito substituto, tudo indica que a parte que garante a Shakespeare Carvalho a preferência para indicar o vice na futura tentativa de reeleição do substituto de Felício segue mais firme do que nunca e podemos apostar sem medo que, aos poucos, Shakespeare deve começar a tomar conta do pedaço no governo que segue cambaleante em meio a dívidas, calotes e a total falta de tato político do substituto de Felício. Tchau! Tchau!